Flávio, o senhor é empresário, integrante do movimento Brasil 200, virtual candidato a presidente. Se o senhor tivesse que me descrever o conceito do movimento Brasil 200? O Brasil 200, só corrigindo, eu não sou candidato e, aliás, essa característica do movimento, o movimento tem compromisso com o ideário, com ideias liberais, com democracia e livre mercado, não com candidaturas. O Brasil 200 é a mobilização da imensa maioria da população brasileira, maioria silenciosa, que puxa a carruagem, que produz, que sua camisa, que trabalha, que investe, que empreende contra um Estado que se distanciou do propósito que deve ser do Estado brasileiro, que é de servir. Existe uma imensa maioria da população que puxa essa carruagem e uma pequena minoria de uma aristocracia burocrática que se apropriou do Estado e vem cada vez mais voltando o Estado para os seus interesses e os seus privilégios. O objetivo do Brasil 200 é conscientizar nós que produzimos, que pagamos a conta da gigantesca farra estatal para que a gente vire o jogo e devolva o Estado ao seu real objetivo, que é de servir. O Brasil hoje é um governo que tem um país. Não deve ser assim. Estado, governo, existe para servir a população, não o serviço dela. Como está sendo o recebimento que o senhor está sentindo nessas viagens que o senhor vem fazendo pelo Brasil? Tem surpreendido todas as expectativas. Salvador é a 18ª cidade que a gente visita e a coisa realmente está se alastrando como um rastiro de pólvora. Volto a dizer, não é um movimento empresarial. Apenas os empresários foram os primeiros que identificaram esta disfunção, esse distanciamento do Estado em relação aos seus propósitos e objetivos. Esse crescimento, eu tenho certeza que se deve ao fato do acerto do nosso diagnóstico. Nós estamos nos aproximando, talvez, da eleição mais importante da história do Brasil. E é aquela também que vai definir que país nós vamos ter quando o Brasil estiver comemorando 200 anos como nação independente. E esta conscientização determina se nós vamos ter muito a comemorar em 2022, ou vamos ter muito a lamentar.